Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço chá de canela, porque eu falei que usava chá de canela como adubo natural e teve muita pergunta de como que eu faço. Então hoje eu vou mostrar pra vocês. Eu já coloquei aqui a água no caneco, mais ou menos uns 2 litros, quase 2 litros. E aqui tem um pouco mais que uma colher de canela em pó. Bom, aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu coloco, acendo o fogo do fogão, coloco a canela. Coloquei a canela, né, aí eu mexo pra dissolver o pó. E aí eu deixo dar uma fervida. Na hora que começa a ferver, eu desligo. Deixa aqui, na hora que começa a ferver, eu mostro pra vocês. Já tá começando a ferver, ó. Eu mexi ela, ela foi tudo pro fundo. Aí agora tá começando a ferver, eu deixo dar uma fervida. Aí eu pego e passo num coador. Pra tirar a borra. Se não tiver canela em pó, você pode tá usando em pau também. É até melhor que não precisa coar, né. Na hora que estiver fervendo, você tem que ficar de olho pra não derramar. Aí eu deixo de dar uma fervidinha pouca. Ó. Na hora que ela começa a subir, eu vou e desligo. Pronto. Agora eu vou passar no coador pra vocês verem. É o coador que eu uso pra fazer café. Ó. Vou terminar de passar tudo e volto pra mostrar. Pronto, pessoal. Já coei quase tudo. Passei no coador. Agora tem só esse restinho aqui, ó. Tá bem devagar. Por causa da borra. Vou deixar pingando aí. Ó. Deu... 1 litro e 250 ml. Olha a borra que fica no fundo do caneco, ó. Essa borra aqui, se ela cair nas raízes, apodrece. É tipo uma baba. Agora eu vou coer agora, passei no coador, vou deixar esfriar. Quando esfriar, eu vou colocar no borrifador e jogar nas orquídeas pra vocês verem. Pronto, pessoal. Aqui só coloquei o chá de canela no borrifador. E agora é só borrifar, ó. Como elas estão todas juntas, aí fica mais fácil de borrifar, ó. Eu faço isso uma vez por semana, ó. Jogo nelas todas. Eu prefiro jogar mais na par da tarde. Depois que o sol já for embora. Mas aí, quando elas estão de pendurada, vocês jogam em cada vaso separado. Aqui eu tô jogando assim, porque elas estão todas juntas, assim. Então fica mais fácil, né? Mas quando eu vou colocar... Quando eu vou jogar adubo, ou colocar... É... Chá de canela nelas, eu prefiro colocá-las no chão, se elas estiverem penduradas. Que aí fica melhor. Ó. A canela é bom pra ajudar elas a enraizar. Pra... Evitar fungos e bactérias. Afasta até as formigas. O bom é que você pode moer até o substrato. Não tem problema. Ó. É isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ensinado a vocês... Como preparar o chá de canela. E que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, se inscreva no canal. Dê um joinha e continue assistindo. Tchau. 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 Obrigado.